Marcelo, estão perguntando qual foi a novela que você mais gostou de fazer o personagem ter o mais marcante. O Gaguinho, o Gaguinho foi bom. É, então, a primeira foi muito legal, porque foi belíssima, o personagem era muito bom, o Fladson, o Gago, mas eu também gostei muito de fazer Joia Rara, que foi uma novela que ganhou, inclusive o Emmy. Depois teve... foi muito divertido fazer. E Passione foi incrível, porque a TV Globo pagou dois meses de viagem na Itália. Que delícia! Regoço, jantar, passagem executiva. Esse é o lado bom, né? Foi muito bom. Esse é o lado bom, né, Marcelinho? É. É isso, o Marcelo, incrível, merecido. Eu estava com você, Tony, nessa viagem. E o Marcelo, concentradíssimo. Impressionante. É só olhar no olho dele que... Ainda mais você, né, Tony, que me deixa muito concentrado, realmente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.